Fala galera do YouTube! Beleza? Pra Rengames na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de The Witcher 3 Estamos de volta, estamos de volta dessa meu Geraldão E galera, eu voltei aqui com a nova missão marcada Eu vou parar de seguir a missão principal de novo Eu sei que eu tenho que encontrar a Ana e Rita lá, fazer uns negócios lá e tal Mas eu quero explorar um pouquinho mais o mapa de novo, pra variar Vamos tentar fazer aquelas missão de caçada de tesouro Eu quero encontrar os equipamentos de bruxo, velho Eu quero encontrar os equipamentos de bruxo Agora que deu um tempinho ali que eu tenho que fazer uns negócios lá Tem que comprar uma roupinha nova, fazer uns bagulho Acho que eu vou vir atrás disso aqui, ó Porque um é nível 42, eu sou nível 40, eu sou nível 48 Então um nível bem alto já Eu acho que eu posso fazer isso aqui bem de boas Daqui a pouco eu tô chegando no nível máximo aí Eu imagino que eu poderia chegar Porque vai ser o nível 50 Eu acho que o máximo, se não me engano, é o nível 100 Que é o máximo que a gente consegue chegar Mas como a gente só tem um New Game+, né galera A gente ainda vai chegar no nível 100 do próximo New Game Nesse aqui eu acho que a gente não vai conseguir chegar no nível 100, obviamente Mas imagino que a gente consiga chegar no nível 50 Então tá bem de boas, eu vou ir atrás desse negócio aqui Vamos encontrar esse equipamento Vamos fazer esse negócio aqui do Ó, do núcleo espontâneo aqui A gente vai encontrar o tal do Atelier de Gorton É um lugar bem longe, tá? Eu vim pra Corvo Bianco aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês E aí eu vou explorando esses pontos aqui Vou começar a subir aqui pra cima Explorando esses pontos até chegar lá Acho que a gente pode explorar essas áreas aqui Tem essa área aqui também que eu não lembro o que que é Mas eu posso vir aqui dar uma olhada A gente pode dar uma besoiada por aí, né E... 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 Fazer esses negocinhos pra fazer Localização não descoberta Até chegar nesse lugar ali E depois a gente vai atrás dos outros também Tem outros também que são bem escondidos no mapa Deixa eu vir aqui na minha casa Deixa eu ver se tem alguma coisa nova O cara disse que era pra mim voltar no outro dia Ó, já apareceu ali, ó Apareceu a mesa ali que eu pedi pra ele Da Ferrari, ó Onde é que tá a mesa? Tá aqui? Eu não tô conseguindo ver que tá muito escuro, né Ah, tá aqui, ó A mesa pra melhorar a minha armadura E essa aqui pra melhorar a minha espada, né É, isso vai ajudar Isso vai ajudar bem, bem, bem legal Bem bacana Tá, agora Vamos marcar um ponto aqui Que tá próximo da minha casa, aliás E depois eu vou marcar os outros Vou marcar esse, depois aqui E vamos subindo, né, galera Vamos subindo pra chegar lá Vai ser legal, vai ser bacana Vamos lá, Jardão Ih, rapaz Eu achei o primeiro aqui Ih, rapaz Eu acho que é centopeia Eu acho Ah, é arquespora, droga Arquespora é o diabo, mano Tá, matei tudo? Matei Esses bichinhos são muito charopim, né, galera É um bichinho muito chatinho o arquespora, né Tá, também As arquesporas vão brotar de novo Uhum Tenho que destruir a área se quiser me livrar delas de vez É Bem perto da minha casa dos vagabunditavam, né Vamos lá, Jardão, vamos pro Juninho Tem um corpo de um cara aqui Tá, o que que é isso? Tinta de armadura azul e tem uma carta Uhum Tá É, eu não vou ler porque é coisa demais Espada de aço da guarda do caos de tosino Tá, vamos levar a espadinha pra vender Vamos pegar os bagulho aqui Muita gente com verde superior Bom Tecido de monstro em pó Tecido de monstro em pó Tá Tá bom Uhum Ok Primeiro ponto já foi, né Agora vamos atravessar o laginho aqui Vamos encontrar o próximo Ah, tipo, vou ter uns bichos aqui que tem aqui na beira do lago Ah, afogador Ah, óbvio, né Eu imaginei que seria outra coisa E aí bichinho, tá fazendo alguma coisa? E valeu bichinho, tu me ajudou a evoluir minha espadinha, viu Não queria falar nada não Mas tu deu uma melhorada na minha espada com essa palhaçada tua aí Tá, vou aproveitar e vou recuperar a espada, né Uhum Essa aqui tem que recuperar também, tá Mas eu vou usar mais pra recuperar a Aerondite primeiro Ó, até um máximo de 70 Eu posso aumentar 70 a minha A minha Meu dano da minha arma Eu não falei muito sobre a Aerondite, né galera Vocês perceberam Mas O dano dela vai aumentando Conforme o meu nível vai aumentando O que significa Que a Aerondite é de fato a espada definitiva do jogo, velho Porque toda vez que eu subir de nível eu posso subir o dano dela junto E isso torna ela uma espada única Algo está errado Tá, tesouro protegido, algo está errado por que geralmente? Tá, tem uns monstrinhos Tá O que é que É a primeira vez Queünde Oh, é umaический Knights SEM Ainda Ainda Começa nem consegui gostar em mim porque sou meio chato de matar fica fugindo desgraça cachorro do inferno né tá que o meu medalhão vibrou que temos aqui temos um tesouro aqui rapaz é um corpo do malandro ó o coitado tio velho tá vamos pegar um tesouro então temos as botas aqui carta de despedida de o poire diagrama de volta de capitão na guarda do carro de tosan tá 320 coroa nossa como eu ganhei dinheiro nesse lugar caraca tá eu não vou ler tudo não mas enfim vai mostrar uma missão nova para encontrar um tesouro não não era só o corpo do cara um monte de dinheiro e uma poesia né tinha uma poesia ali que ele tava no corpo dele né enfim vamos continuar vamos continuar tá posso vir aqui depois aqui depois descobri esse lugar aqui também e vamos subir na galera vamos subir daí vixi nossa dos bichos que vem tava encontrou uma floresta enquanto não que eu tô vendo aqui que isso exatamente ai que que mora nossa que mora é um inferno véi tá consegui matar aqui que mora maior beleza beleza eu matei tudo caraca véi os bichos é muito chato mano na moral tá deixa eu comer um azul aqui eu tenho que recuperar minha vida né ai que mora véi que mora nossa senhora tá meu medalhão vibrou de novo porque medalhão não tem nada aqui tem por aqui opa que isso ah mas eu não tô vendo nada cadê ah 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 Ah, sou bicho vagabundo Tá, é um Nid monstro então Ah, tá, a Kikimora A Kikimora trabalhadora é até bem fácil de destruir Mas a Kikimora gigante ali, as grandonas, são difíceis, né A Kikimora guerreiro, nossa, um que gigantesco, velho É muito ruim de matar, caraca Ele defende, ele tem uma carapaça dura, desgraçado Ah, peraí É uma caverna? Não, mas eu já vim aqui, velho Que lugar que é esse? Eu já não vim aqui, não? Ué, que estranho, acho que eu já estivesse sentado aqui Parece muito uma caverna que eu já fui Ah, e tem mais bicho aqui embaixo, né Tá, consegui matar todos eles Na base da força de vontade, né Na base da insistência Porque o bicho não queria morrer não, velho Tá, eu não vim nessa caverna não Mas vamos aproveitar que eu tô aqui, né Mas já que eu tô aqui, então vamos continuar Tá, meu medo ali, eu continuo vibrando Mas tá cheio de coisinha aqui Ih, rapaz, essas porcaria eu não quero não Eu quero coisa boa, jogo Eu quero coisa boa Porcaria eu não quero Não vou matar um monte de bicho pra ganhar porcaria Faz favor, né Olha o tamanho dos bonecos ali, ó Olha ali, ó, os bonecos ali gigantes Ah, eu tô com medo de entrar aqui Vocês tentaram, bichinho Vocês tentaram Ah, tem um corpinho do malandro aqui Ah, florinhos, tá bom Que viagem, velho Você não tem nenhuma missão nesse lugar não? Tá cheio de monstros e cara morto aqui Será que é só uma caverna normal mesmo? Oh, ninho de monstros Eita, olha a criança lá, ó Não vai não, bichinho O que tu tá pensando? Não vai não Tá, tô pensando aqui pra mim agora, galera Quando eu queimar isso aqui tudo Esses bichos vão ficar muito loucos Vai sair um bicho gigantesco daqui Eu tenho quase certeza disso Eu tenho quase certeza Tá, tem um corpo do malandro Juramento escrito, diagrama Achei dos dinheiros ali Bom, bom, muito bom Tá Espada de aço da guarda do caos de Tuzan Aham, tá Eu tenho que botar fogo no bagulho aqui, né Deidório de Kikimoras Preciso destruí-los Se quiser acabar com elas de vez Bota uma bomba, xeraldão Vai brotar uma Kikimora gigante, não? Não brotou? Ah, eu acho que eu tô dando sorte, então, né? Ah, tá bom Acho que ia brotar uma Kikimora gigante Mas não apareceu, não Melhor pra mim, né? Eu vou sair daqui logo Antes que apareça mais algum bicho doido aqui Vamos embora logo, né? Tá, a carne acontecendo eu não quero Eu já dou um bug nas pedrinhas Tá, imagino eu que isso aqui seja uma saída, né? Vamos lá, xeraldão Vamos lá, vamos subir no morrinho aí Meu Deus, velho Que subida mais tenebrosa, mano Olha isso Tá, eu saí num outro lugar, né? Deixa eu ver onde é que foi que eu saí Nossa, saí lá do outro lado Tá, eu tenho um ponto do danadinho aqui Deixa eu aproveitar Até os lugarzinhos aqui, ó Um lugarzinho especial ali pra mim ver o que que é Muita coisa pra fazer, né, galera? Muita coisa Vamos dar uma corrida rápida aqui Corrida de Doom Team Tá, infestação de vinhedo Beleza Kikimora de novo, velho Tá, eu era pra ter usado o Queen Mas beleza Mas o Ligri tá de boa também Eu tô ganhando bastante experiência com esses bichos, né? Para pra pensar, né, galera Onde eu vi que eu tô Eu tô ganhando bastante experiência com esses bichinhos O que será que é isso aqui, velho? Que propriedade será que é essa? Porque eu não... Nem que não Tem alguma marcação Alguma coisa do tipo Tem um ponto de viagem rápido nesse lugar Ó, é um lugar gigante, ó Tem alguma coisa por aqui? Uns pavão ali Tá, mais um vinhedo aqui, né? O que será que é essa propriedade, velho? Será que eu posso entrar? Será que tem alguma missão envolvendo ela? Não sabemos, né, galera? Não sabemos de nada Ó, cadê o povo? Não tinha que ter um povo caminhando por aí Cadê? Não tem nada? Ah, não dá pra entrar, não Olha Tá O que será que é isso, velho? Não sei Tá, e esse Isso aqui é um quadro? Nossa, caraca É sério? Nossa Tá bom Tá, vamos continuar, né? Vou ir mais nesse aqui também Deve ser mais uma infestação de quimora do caramba O que foi isso que eu ouvi? Ah, é os pavão berrando Nossa, parece um gato, velho Parece um gato mirando, galera Que susto que eu levei Olha esse gráfico, galera Olha isso, mano Olha as montanhas lá no fundo Olha o céu estrelado Caraca, mano Muito da hora O gráfico desse jogo eu já falei pra vocês, né? Grávida se julga é uma coisa É uma coisa absurda, velho Tá, tem uma casinha ali, ó Mas não é na casinha não, né? Droga Vai pra cá Droga, por que já não? O que tem aqui? Tá O que é isso aqui? Opa Eu tô vendo um fantasminha? Eu tô vendo um fantasminha, não tô vendo? Tem uma sombra ali Vocês tão vendo aquela sombra ali? Ih, rapaz Não vai ser bom, não Ahn, mulher de capô Me deixem em paz Ih, rapaz Ih, rapaz O que que tem aqui? Tá Ela não quer conversar? Me deixem em paz Tá, eu vou no corpo do cara então, tia Tu não vai conversar? Tá Tá Tem um diário Tem um diagrama Espada Dinheiro Tem uma calça Tá Eu vou ler o diário Porque essa tia aqui tá muito estranha Diário de ser Christopher Dugari Minha amada Sophie Tem um amante Não vou rasgar minhas roupas Xingar os deuses Ou jurar vingança Minha Sophie Transborda tanta energia vital Que era inevitável Que essa cabase Sendo derramada Em outros canais Nossa Agora é minha responsabilidade Cortar Esses Escoadoros Subjugar meu rival E esperar Que os muros Que eu erigir Sejam suficientes Para satisfazer sua vitalidade E nos conceder Uma vida de multa exuberância Já a perdoei Agora só preciso encontrar Meu Seu mancebo E removê-lo De nossas vidas Ontem Segui Sophie E eles tem seus encontros Amorosos no olival Tão romântico Quando se encontraram Pássaros voaram Por sobre o bosque Um bando inteiro Gorgeando E piando Como se celebrassem A alegria dos amantes E zombassem de mim Cruelmente Tão simbólico O cara era um Corno Desacreditado Eu posso ver Esse romance Drenando minha amada esposa Desde que começou A ver Esse seu amante Ela ficou anêmica Perpetuamente Pálida Vaga pela casa Noite cegamente Sem rumo Ela costumava ser Tão vivaz Tão radiante E no entanto Agora está tão Indiferente Apática Resignada Tenho que tomar Coragem E colocar um fim Nesse relançamento Deles o quanto antes Eu Christopher Dugare Desprezo a violência Tenho que resolver A questão do amante Tiga e mulher De forma pragmática Preparei Um saco Cheio de florins De figardianos Tão pesado Que mal posso ergui Eu não devo esperar Minha Sophie Voltar do bosque Para a nossa Residência E então Deio apanhá-lo Para fazer Uma proposta Que ele não pode Recusar O cara queria Apagar o amante Da mulher Para ir embora Mas ele falou Que a mulher Estava meio estranha Será que o cara Não era um vampiro Será que não Transformou ela Numa Como é que se diz Numa lâmia Talvez Ô tia Não é uma lâmia Não né Me deixe em paz Ah Eu vou embora Tia Tchau Tchau Ai caralho Ai cacete Era uma lâmia mesmo Que susto Nossa Nossa Sério galera Agora tu me deu um susto Da porra Você não tem ideia Eu tomei um susto Da porra Caraca Tia Que cagasse Que tu me deu Nossa Vem cá Tia Vem 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 Nossa Mano Que isso Bicha do inferno Vem Olha Nossa Acertei dois golpes Nela Galera Ah Matei Matei Ô tia Tu me deu um puta susto Nossa senhora Tá Realmente Era uma lâmia Caraca Que cagaço Que cagaço Galera Sério mesmo Nossa Nunca tive um susto Tão grande Caraca Tá Tá Vamos vir aqui Esse outro Aqui Ai Tá amanhecendo o dia É É quatro da manhã Mas tá claro já Tá bom Eu não vou falar nada não Eu sei que eu levei um susto Da porra O bicho Me deixou todo cagado Mas vamos continuar Vamos lá Vamos lá Vamos trocar as cuecas depois Mas por enquanto A gente continua Mano Por que eu sabia Mano Eu sabia Na hora que eu ia Sai o bicho Me assustar Eu sabia Mas eu tomei um susto O bicho burro Caraca Eu devo estar perto Estou falando No vídeo Essa parte da corrida Geralmente eu corto Mas eu acho Que eu estou chegando lá Tem uma casinha Não Isso aqui não é uma casa Isso é uma vila Uma fazenda Tá Lugar abandonado Mas tem monstrinho Lobisomem Beleza Lobisomem Ai Nossa Tá forte forte Bicho Peraí Deixa eu ver uma coisa Aqui Eu estou com um bagulho Especial Eu não estou Euforia O que eu furia faz Deixa eu ver O que eu furia faz É mesmo Cada punho de toxicidade Aumenta 75% do dano Casando pelas espadas Ah Então peraí Peraí É toxicidade Né Ah Toxicidade Então E se eu usar Uma poção Que aumenta 75% da minha toxicidade Né Né Eu vou usar Essa aqui De aparição Ninguém que eu precisasse Mas eu vou usar Tane-se Eu vou aumentar A toxicidade É um 8 Galera Vamos ver Divar dando Aumenta a resistência A dano Até o limite máximo Que eu rezo a batalha Tá Pode ser Pode ser também Eu não sei se funciona Dois A gente chega ao mesmo tempo Será que funciona Eu não tentei pra ver Ah Funciona Nossa Que tanto dano Que eu dei nele Véi Vocês viram Eu dei umas porradinhas E o bicho morreu Né Tá Foi de boas Foi bem de boas Tá Tô indo ter um baú Nas minhas costas Que eu já posso pegar Aí o meu dano Aumentou muito Né Porque a minha toxicidade Também ficou bem absurda Eu pego essas habilidades Aí galera Às vezes eu esqueço De usar completamente Usar facilita demais A nossa vida Né Tá Ô tia Que isso Tô ajudando Que brabinhas é essa Milhares de agradecimentos Caxinhos de prata Quando a noite chega Vou correndo para Cineiras Muitagem de lobisomem Aviso de despejo Aviso de despejo Para Robert Gisele Dure Devido a minha Recente adquisição Da fazenda Basane Eu Abaixo Assinada Condessa Tipeine Baldetti Sacor Doravante Informa os senhores Robert Gisele Dure Que atualmente Habitou a Supracitada Propriedade De que Estão obrigados A alagar o terreno Em no máximo Sete dias Após o recebimento Deste aviso No caso Descumprimento A questão Será definida As autoridades competentes Este aviso É vinculante Tendo sido Preparado De acordo Com o decreto Sobre A fazenda Besane E emitido Pelo magistrado De Beauclair Sinceramente Condessa Tipeine Baldetti Sacor Será que o lobisomem Era uma dessas duas pessoas Que foram Que foram Que foram Esponsas Do lugar Talvez Tá Ficou muito curioso Isso aqui né Curioso Curioso Tá Eu tô vendo Que não vai dar mais tempo De eu ir naquele lugar Nesse vídeo né Galera Não vai dar mais tempo Quer saber uma coisa Eu vou vir nesse lugar aqui Ó Eu vou ir até ali E aí Eu posso terminar o vídeo ali E no próximo A gente continua E vai lá Naquele lugar Né Esse lugar Não vai ser tão simples Não é só chegar lá E pronto A gente vai ter que fazer Mais alguma coisa Lá Eu acho Eu acho né Galera Eu tô chutando Porque né Você sabe que eu Eu só dou uns palpites Mas eu imagino que Seja alguma coisa Mais difícil Né Não é só chegar E fazer o negócio E acabou Não vai levar 100 minutinhos Vai ser um pouco Mais demorado Que isso Então Se eu vou tentar Fazer um outro negócio Ali E depois eu vou pra lá Vamos pegar tudo primeiro Né Vamos pegar tudo Tá Pelo menos Alguém expulsou Coitado do lobisomem Ali Né Mas enfim Tá Tinta de armadura rosa Tinta assim Ah Tem um barbeiro aqui Ô cara Não Pera aí Tchau pra ti Não quero Não quero Ah não Pera aí Deixa eu ver se o barbeiro Joga aguente Eu ia ali Noutro lugar lá Mas se o cara já não aguente Eu vou terminar o vídeo agora Já O lobisomem Você o matou? Tá Tu sabe alguma coisa Sobre o lobisomem? Ele matou pessoas Devorou ovelhas Destruiu a fazenda Que alívio Que ele já era Eu lhe agradeço E aquele diário Que ele tinha? Se desejar Posso fazer um corte Só preciso de um instante Minhas mãos ainda tremem Nossa Que bravo Que nervosinho Minhas mãos tremem Tá Deixa eu pôr nós aqui pra ele O que um barbeiro faz Em uma fazenda como esta? Ele tos ovelhas Porque ovelhas São tranquilas Não vão gritar com ele Se uma mecha Ficar diferente Ou a cor Não for exatamente Do tom desejado Nossa E aqui ninguém ameaça Diminuir a sua altura Em uma cabeça Se aparar um pouco Além da conta Nossa Alguém ameaçou fazer isso com você Comigo? Não Mas bom A gente fica sabendo Achei impossível Trabalhar assim Com tanta pressão Quando vi o anúncio Urgente Procura-se um tosador De ovelhas Com experiência Bom Não pensei duas vezes Foi realmente agradável No começo Mas foi então Que aquele lobisomem apareceu Tá Tá bom Cara Não vou cortar o cabelo não Obrigado pela história Eu achei que tu jogava Great Mas tu não joga Tá Eu podia terminar o vídeo agora Mas eu quero só visitar Aquele lugar lá ainda Eu tenho a impressão Que a história desse lobisomem Eu já vi História em algum lugar E não é só o lobisomem Tem mais coisa envolvendo ele Depois de chegar naquele lugar Ali Ver se eu descobriu alguma coisa Senão eu termino o vídeo Tá Correu de monstro Tá Os lobis estão muito bravos Tá Matei todos Ué Tem uma caverna aqui Tá Vamos pegar tudo Opa Tem mais coisa aqui Tem alguma coisa na caverna Bicho Olha dentro do lobo Que tal essa brata Ai ai Tem mais Eu achei que tinha terminado Ah no lobisomem Chega Tá Ficou até o sangue Do lobisomem aqui Tá Mas essa caverna É meio grande O que eu vou encontrar Por aqui Será Ué Tem mais um bicho aqui Não tô vendo não Tá bacana Tem um bicho bem aqui Mas não tem nada Ué Eu hein Que doideira Tá Opa Tem alguma coisa ali dentro Hum Tá Suspeito 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 Vamos lá olhar O que é isso ali Tem alguma coisa ali Eu tô vendo Tem muitas coisas aqui também Um monte de coisa As machadas Os negócios Eu não vou pegar Tem vários bagulhos aqui Por que isso aqui Tá dentro de uma caverna Tá O que eu vou encontrar Aqui exatamente Eita Tem uma lobisomem aqui Nossa Pena de vida Que ele tirou Tá Matei Matei Olô Matei Nossa Eu vi o seu voando Caraca Que susto Eu vi o seu voando Mano Que isso Tá Tem uns bagulho Aqui Vou pegar tudo Vou pegar tudo O que é isso aqui Tem um bichinho morto aqui O Gerson não pega aquele bagulho ali Caraca O Gerson não pega um pouco na parede Galera Tá Eu matei tudo O que eu vou encontrar por aqui Onde é que vai dar isso aqui Opa Tem uma caverna gigante aqui O que é isso Tem um baú ali Tá Tinta de armadura vermelha Tá Tem uma nova forma Legal Muitas coisinhas aqui Prato de ouro Tinta de armadura laranja Tinta de armadura laranja Tinta de armadura laranja Tinta de armadura laranja Aham Tá Esse aqui é o que Tá marcado em vermelho Tinha um diagrama Tem um diário Ó o diário da mulher Ó o que eu falei galera Ó Vocês lembram daquele lobo lá Era um negócio de despejo Agora tem o diário da mulher Que tava dizendo lá Que tinha sido despejada Né Tem vários bagulho aqui Tá Grande transmutadora Anel de esmeralda Vamos ver o diário dela Olha só Eu acho que é uma história interessante Muitas partes do diário Estão preenchidas Mas a última está suja Escrita com letra caótica Está feio Acontece que a Cor Comprou a fazenda Basane Depois de muitos anos De felicidade Precisamos deixar Nossa confortável morada Quando Hubert recebeu A vida de despejo Saiu com tanta raiva Que precisei De muito esforço Para acalmar Mas por que que era Um milagre Termos conseguido viver Tanto tempo entre humanos Ah Eles já eram lobisomem Temo que Hubert Não vai conseguir controlar Suas transformações Enquanto estiver neste estado Nós mudamos para uma caverna Na floresta de Blesuri Nos permitiram Nos permitiram levar Algumas posses da fazenda Temos uma cama Uma mesa E algumas velas As coisas não estão tão ruins A caverna é um pouco úmida Claro Já está claro Que vai causar Grande estrago As minhas juntas Hubert teve um ataque Quando me ouviu Tossir Ele gritou Que voltaria a fazenda E afundaria Os dentes da condessa Estou com maior pressentimento Hubert sumiu Estou apavorada Cada frio se percorre A minha espinha Posso sentir o sangue Da minha boca Temo que Hubert Tenha saído Para matar O que será de nós Se ele perder o controle As páginas são rasgadas Marcadas de garras visíveis Na contracapa Ih rapaz Caraca galera Era um casal De lobisomem Mano Olha Os coitados foram expulsos Onde que eles moravam E aí o cara ficou maluco Voltou lá E começou a matar todo mundo Ah mano Coitado dos bichos Na moral Eu fico indignado Com essas coisas As coitadas dos bichos Eles estavam vivendo em paz Não estavam fazendo nada Não estavam matando ninguém Será que o Hubert matou a condessa mesmo? Não sabemos né A gente não sabe O que é essa condessa aí Mas enfim Escontrei uma história doida No final do vídeo Então é isso Vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve Compartilha É nóis Tamo junto sempre Beleza Valeus Falou E Cagou Tchau 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 Tchau